Vamos agora partir para a inspeção aqui dos nossos pilares. O que acontece? O Revit não é um software pessoal onde você vai fazer o dimensionamento do seu projeto estrutural. O ideal é você estar trabalhando, por exemplo, com o Iberic, trabalhando com o TQS. Inclusive, a ordem lógica dos fatos é, você faz o projeto arquitetônico aqui no Revit, você consegue exportar isso aqui em IFC, que é o conceito do BIM, da interoperabilidade entre os programas. E dentro do Iberic, dentro do TQS, rodar aquela estrutura. Óbvio que, antes de enviar esse projeto em IFC para o Iberic, isso seja para um calculista ou até para você mesmo, caso você vá fazer lá o seu dimensionamento estrutural, é importante você fazer aqui os grids, você poder ver se as paredes realmente estão alinhadas. E você pode estar, caso queira, por exemplo, está prevendo aqui alguns pilares. Obviamente, ele não vai te dizer se aquele pilar está super dimensionado, se você fez certo, se você fez errado, se aquela estrutura está legal ou não. Isso não é possível. Ele permite você modelar, ele permite você representar. Beleza? Então, é essa a ideia, esse o conceito que a gente está trabalhando aqui. Então, depois que a gente colocou os grids, dentro do menu arquitetura, você tem aqui a opção de coluna e eu tenho o pilar estrutural, atalho CL, ele tem até uma representação um pouco diferente. E eu tenho aqui o pilar arquitetônico ou a coluna arquitetônica, ele tem aquela representação mais tradicional. Diego, qual o tamanho que tem? Aí você vai definir, aí é você que vai dimensionar. Mas, se você clicar aqui no editativo, você pode vir aqui, duplicar e, obviamente, colocar os valores que você quer usar. Ah, Diego, eu quero 15 por 15. Ah, não, Diego, dá para fazer de 12, sei lá. Você pode fazer o tamanho que você quiser, até porque esse aqui é só uma representação gráfica. Lembrando, você vai definir quem vai dizer para você é um outro programa, vai ser, por exemplo, o Eberic. Inclusive, muita gente nem chega a fazer essa representação gráfica, só coloca aí os grids e pronto. E, obviamente, aqui no caso do render, às vezes é importante, porque você representa como vai ficar, mas aquilo ali não foi dimensionado. É importante você saber sobre isso. Então, eu botei aqui de 15 o nosso pilar e eu posso já estar locando aqui nos pontos de interseção. Qual o detalhe? Quando eu coloquei aqui o meu pilar, ele já inseriu. E é bem importante você observar isso aqui, nível base, nível superior. Ele foi inserido corretamente? Terreu para o superior? Foi. Então, agora, galera, chuva de verão, tchau e bênção, é só você sair colocando aí os pilares do seu projeto. Ah, mas Diego, eu queria chegar e colocar eles rápidos. Tem uma forma de colocar mais rápido? Tem. Nossa, curso avançado aí, eu vou mostrar para você também como é que você pode estar fazendo isso. Beleza? Eu coloquei aqui para vocês alguns pilares, eles já estão aqui posicionados. Se eu quiser visualizar, eu posso selecionar tudo aqui, dar aquele meu velho filtro e estar observando aqui meus elementos. Beleza? Assim como você também vai poder estar prevendo os seus pilares aqui no meio, o que está faltando aí no nosso projeto. Acaba que a gente precisa estar representando eles bem, eles aparecem muito na nossa renderização. Então, onde é que estão esses pilares? Esses pilares estão nesse grid aqui. Se você observar, eles estão rentes aqui com essa nossa estrutura. Então, eu vou só botar alguns aqui para representar para vocês. Então, eu vou vir aqui em coluna arquitetônica e vou colocar, por exemplo, aqui alguns pilares. Nesse caso aqui, ele está um pouco mais baixo, ele está aqui rente com essa linha aqui, né? Essa linha de parede aqui. Inclusive, esse grid ele nem existe, ele está pegando aqui uma estrutura do nível superior. Mas eu vou colocar rapidamente só para a gente ter uma noção de como é que ele fica. Então, vamos supor que ele estivesse aqui, não tem problema, a gente vai colocar aqui para vocês poderem ter uma noção. Então, coloquei aqui meu pilar, foi para minha vista 3D, eles já aparecem aqui do lado. Então, eita! Qual o detalhe, pessoal? Essa parede aqui que eu fiz com vocês depois, ela acabou que ficou fechando aqui, né? Então, vamos reduzir aqui a altura dela, vamos tirar essa parede aqui, essa parede aqui que acaba que não existe. Beleza! Estão aqui os nossos pilares. Estão aqui, você já consegue observar como é que eles ficam representados. E uma coisa que é bem bacana, que é possível também ser feito aqui dentro do Revit, é uma representação arquitetônica com os pilares com a outra cor. Então, às vezes você coloca, tá? Eles em azul, eles em vermelho, eles em verde, para poder trazer algum tipo de destaque. Ou se você também pode vir aqui, ó, deletar, selecionar eles aqui, dar um delete. Show de bola! O que acontece? Eu quero mostrar para vocês agora em seguida como é que a gente faz as pranchas do nosso projeto. Isso aqui você já organizou o seu projeto arquitetônico, já fez lá piso, já fez parede, já fez tudo, botou grid, né? Já está tudo organizado. Você pode apresentar alguns pilares, como a gente falou, aí fica a seu critério. Chega aqui no superior e coloca mais alguns, ou até mesmo tirar, tanto faz, tá? Aqui no caso, ó, como a gente está no nível superior, fica até mais fácil. Chamei na arquitetura, né? Posso vir aqui em coluna arquitetônica, colocar eles. Está vendo aqui? A gente já vai conseguir ter a representação que a gente queria. Então, você pode estar botando eles aqui também. Sempre um detalhe aí importante é a questão da altura. Se eu botei ele aqui, ele está indo de onde para onde, né? Ele está inserindo mais, cadê a altura desse meu elemento? Então, coloquem aí, sempre fiquem atentos em relação a isso. Ele está vindo do superior para o coberta, tá certo? Não, ele tinha que estar começando da onde? Ele tinha que estar começando no pavimento térreo. Então, eu venho aqui, ó, já troco para o pavimento térreo para inseri-lo corretamente. Então, esses são alguns detalhes que você precisa tomar aí, quando for inserir esse elemento no seu projeto. E aí, quando você for colocar, ele vai ficar certinho, já não vai ter nenhum tipo de problema. Beleza, galera? Esse é um ponto importantíssimo para você poder ficar atento. Toda vez que você coloca os pilares, eles tendem a ser um pouco rebeldes, né? Ele vai lá, vai para outro nível e tal. Então, organizar isso aí é importante. O térreo, por exemplo, aqui para o superior. Então, você vai lá, atualiza, mexe no seu projeto. Você pode estar movimentando ele aqui também, usando as setinhas do seu teclado. Já posiciona ele aí corretamente. E a gente tem que partir para o quê agora? Saber como é que a gente vai empranchar o nosso projeto. Como é que a gente vai fazer as folhas aqui do nosso projeto. Isso é bem importante. Como é que você vai estar representando isso aí para aquela pessoa que vai estar executando. Como é que você pode dar entrada, por exemplo, na prefeitura. Isso tudo a gente faz com as pranchas. E na nossa próxima aula, a gente vai falar mais sobre isso. Valeu!